E o fato de você estar numa cidade pequena é uma grande vantagem. Por quê? Porque é muito mais fácil você ser conhecido e aumentar o seu nível de credibilidade para que você venda, aumente a taxa de conversão e com o aumento da taxa de conversão em vendas você passa a ter mais lucro. Deixa eu te falar uma coisa. Empresa boa não é a empresa que fatura muito. Empresa boa é a empresa que dá lucro. A partir do momento que ela dá lucro, aí você começa a aumentar o seu faturamento, a sua receita, mantendo o lucro. Então, não importa muito se a sua cidade não tem mercado suficiente, tem um mercado maior, um mercado menor, o que importa é, ela está dando lucro? Esse é o primeiro ponto. Se ela está dando lucro, aí sim você vai pensar, como que eu aumento a receita dela a partir do momento que ela dá lucro? E não pense, a empresa boa é aquela que fatura um milhão de reais por mês. Não, empresa boa é a empresa que dá lucro. Eu tenho certeza que na sua cidade, o seu mercado que você acha que não é grande o suficiente, ele com certeza tem como dar lucro, desde que você se posicione corretamente junto ao seu público, ao seu mercado. Se você fizer uma campanha no Google, geolocalizada, só para a região da sua cidade, ou então fizer uma campanha no Facebook, tráfego pago, anúncio, a 5 quilômetros da sua loja, da sua empresa, eu tenho certeza que você vai atingir essas pessoas, campanha de alcance principalmente no Facebook, no Facebook e Instagram, você vai atingir essas pessoas, elas vão conhecer a sua loja, e o fato de você estar em uma cidade pequena é uma grande vantagem. Por quê? Porque é muito mais fácil você ser conhecido e aumentar o seu nível de credibilidade para que você venda, aumente a taxa de conversão, e com o aumento da taxa de conversão em vendas, você passa a ter mais lucro. E daí você transforma isso em uma vantagem competitiva para você pegar esse dinheiro e expandir a sua empresa para outras cidades, ou então você abrir até uma outra empresa que tem uma possibilidade maior. Mas antes disso, a tua empresa tem que dar lucro.